Se você está assistindo esse vídeo é porque o estresse está elevado, não é? Muita gente hoje está estressada no Brasil. Você sabia que o brasileiro está em número 1 no ranking de estresse do mundo? Passamos inclusive países como Japão e Estados Unidos. E muita gente quando está estressada vai no médico, recebe um remédio para gastrite, um remédio para dor muscular, um remédio para dor de cabeça, um remédio para pressão alta, mas ninguém está tratando o estresse. Estamos apenas tratando as consequências do estresse, os sintomas do estresse. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para reduzir o nível de estresse no seu corpo, para que você viva mais, viva melhor e dependa menos de remédios. Olá, você está na Sou Saúde e Bem-Estar, o seu canal no YouTube para você aprender informações confiáveis para você viver melhor. Eu sou o doutor Luiz Fernando Sela, médico endocrinologista e especialista em medicina do estilo de vida. E hoje eu vou te falar como você pode fazer para reduzir o seu estresse de forma natural e melhorar assim a sua qualidade de vida. Eu quero começar falando para você o que é o estresse. Todo mundo fala sobre estresse, mas pouca gente sabe qual é a definição correta. O estresse é uma reação do seu organismo para enfrentar uma situação nova, um desafio, algo inesperado que aconteceu. Ou seja, aconteceu algo que tirou você da zona de conforto, você tem que tomar uma decisão, você tem que reagir, você precisa fazer alguma coisa para enfrentar essa situação. O corpo se prepara para lidar com esse problema através da reação do estresse. Essa é uma reação orquestrada pelos nossos hormônios. Funciona assim, quando o cérebro percebe uma ameaça, uma situação desafiadora, ele produz alguns hormônios. Ele libera, por exemplo, o ACTH, que é um hormônio que vai atuar lá nas glândulas supra-renais, aumentando a liberação de hormônios relacionados ao estresse, que você já ouviu falar, a adrenalina e o cortisol. E esses hormônios são liberados na circulação e vão fazer uma série de efeitos, preparando você para enfrentar esse perigo, enfrentar essa ameaça. Por exemplo, em situações de estresse, os seus sentidos ficam mais aguçados, a pupila dilata para você enxergar melhor, os seus ouvidos ficam mais aguçados para você ouvir os sons, a sua pressão arterial sobe e o seu coração bate mais rápido. Para quê? Para você gerar mais energia, para você mandar mais sangue, mais oxigênio para os seus músculos para você poder enfrentar esse desafio. Você também fica com os músculos mais tensos. Quando a gente está estressado, a gente fica nessa posição de luta. Você está se preparando para enfrentar um problema. A sua glicose aumenta na circulação, porque o fígado começa a liberar a glicose para te dar energia, para você enfrentar essa situação. E a sua respiração também fica mais rápida. Os pulmões vão querer encher mais de oxigênio, para absorver o oxigênio do ar e mandar para os seus músculos, para você poder enfrentar esse desafio. Essa reação, pessoal, ela é extremamente importante. Ela foi criada por Deus para ajudar você a enfrentar situações de perigo e para preservar a nossa vida. Imagina só o exemplo que acontece com os animais. A gente tem aqui, lá na África, uma zebra que estava ali tranquilamente bebendo a sua água. De repente, ela olha para o lado e ela vê um leão, uma leoa, correndo atrás dela. O que acontece? A zebra fica estressada, ela libera adrenalina, o coração bate mais rápido, a respiração fica ofegante, e ela corre como nunca correu antes, porque se ela for devagar, ela vai morrer. Então, o que acontece? Nesse momento, a reação do estresse da zebra, ela foi muito rápida, ela foi útil, porque acabou salvando a vida da zebra. Agora, no momento que a zebra percebe que ela não é mais o alvo, e ela volta ali a tomar água tranquilamente, sabe o que acontece? Acontece que ela fica com o coração mais devagar, a respiração normaliza, os músculos relaxam, ela esquece do que aconteceu. É muito interessante a gente analisar isso, porque tem um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras? Que o doutor Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele fala que as zebras não têm úlceras. Sabe por quê? Porque o estresse para ela, ele é episódico, ele acontece só de vez em quando. Uma zebra não corre fugindo de uma leoa todos os dias, três vezes ao dia. Isso acontece de vez em quando só. A resposta do estresse para ela é rápida e também é útil, porque salvou a vida da zebra. Ela dura o quê? Um minuto, dois minutos no máximo e acabou. Então essa é uma reação que Deus colocou no nosso corpo e no corpo dos animais para proteger a nossa vida. Agora, sabe qual é o problema? Nós, seres humanos, estamos matando um leão por dia, não é verdade? E para nós, o estresse acaba se tornando crônico, prolongado e danoso. Você não está enfrentando um leão de vez em quando. Você tem prazos, metas, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas financeiros, uma série de desafios na sua vida. E alguns problemas que chegam até nós, a gente não tem controle, você não resolve em um minuto. Às vezes, eles ficam semanas, meses, anos ou décadas nos incomodando. E sabe qual é o problema? Você está constantemente ativando essa resposta do estresse, como se você estivesse fugindo de um leão. E esse acúmulo de hormônios, todos os dias, semanas e meses, começa a produzir uma série de problemas na sua saúde. E agora, Dr. Luiz, o que é que eu faço? Como é que eu me livro desses problemas? Eu vou te dar aqui cinco passos para você conseguir reduzir o seu nível de estresse de forma completamente natural. O primeiro passo, ele é muito importante, envolve você adotar hábitos saudáveis. Sabe por quê? Quando você faz exercício físico regular, quando você se alimenta de forma saudável, quando você tem um sono reparador e quando você bebe água, você está preparando o seu corpo para lidar com o estresse. Você está mantendo o seu cérebro mais apto para enfrentar os desafios da vida. Se o seu cérebro tem todas as vitaminas e minerais que precisa para funcionar, se ele está descansado, com bom sono, se ele está bem hidratado e se você está oxigenando o seu cérebro com atividade física, na hora que um problema surge, ele vai estar muito mais capaz de lidar com esse problema e de resolver essa situação. Agora, concorda comigo que quando a gente não faz exercício, dorme mal e come mal, qualquer problema vira uma tempestade num copo d'água. Não é assim que funciona? Concorda comigo? Então, o primeiro passo é você cuidar do seu estilo de vida, porque isso vai ajudar a aumentar a sua resiliência, que é a sua capacidade de gerenciar o estresse. Agora, o segundo passo também é importante e eu quero falar sobre a cafeína. Talvez você tome lá um cafezinho de vez em quando, mas tem muita gente que toma café o dia todo, como se fosse água. e eu quero te falar o seguinte, que quando você ingere cafeína, ela vai potencializar o seu estresse. A cafeína aumenta o seu nível de ansiedade, ela atua lá nas glândulas supra-renais e vai aumentar a liberação dos hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Então, se você já está tensa, ansiosa, estressada e agora você toma um estimulante que potencializa o seu estresse, o que você acha que vai acontecer? Você vai ficar pior ainda. Você vai aumentar o seu estresse. Então, para quem está tensa, ansiosa e estressada, menos café e mais chá de camomila. Você tem que tomar chá calmante, camomila, melissa, erva-cidreira. Você tem que baixar o seu nível de estresse e não estimular o seu corpo ainda mais. Entendeu? Desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas eu tenho um recado muito especial para você. Eu e a doutora Daniela abrimos as vagas para a quarta turma do PDA, o Protocolo de Desinflamação Acelerado. E as inscrições vão até o dia 24 de maio. Então, se você quer desinflamar o seu corpo para ter mais saúde, mais qualidade de vida e prevenir doenças, através de um protocolo completo e 100% natural, faz o seguinte, clica no botão que está aqui abaixo desse vídeo, aqui na descrição, e você vai ter acesso a essa oferta especial com um preço incrível e ainda vários bônus especiais. Terceiro passo para você gerenciar o seu estresse é aprender a colocar limites. Muita gente tem dificuldade em colocar limites. Você já está cheio de coisa para fazer. Você não tem tempo para nada. Você tem marido, filho, roupa para lavar, tem que arrumar casa, tem que fazer compra, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem um monte de problema para resolver, tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe. Você já está com a sua agenda 150% lotada. Aí chega alguém, fulana, você pode me ajudar com isso? Beltrano, você pode fazer aquilo? E você aceita tudo que vem para você. Quando você diz sim para todo mundo, você está dizendo não para você, para a sua saúde. Então é muito importante a gente aprender a dizer não, aprender a colocar limites, enxergar os nossos limites e colocar uma certa proteção. Você não é Deus, você não é Jesus Cristo, você não vai poder resolver o problema da humanidade. Então você precisa colocar não e entender os seus limites. É muito importante também você estabelecer prioridades. Nem tudo na vida é para ontem. Nem tudo na vida tem que ser feito ao mesmo tempo, na mesma hora, na mesma velocidade. Tem coisas urgentes, tem coisas importantes, mas tem coisas que não são nem urgentes e nem importantes. Talvez você nem precise fazer agora. Talvez você não precise fazer nunca. E a gente precisa saber discernir esse tipo de coisa quando chega alguma demanda até nós. Se você é daquelas pessoas que tudo é urgente, tudo é importante, tudo tem que ser feito perfeito e para ontem, com certeza, você vai se estressar. Independente de onde você estiver. Você pode morar no centro de São Paulo ou no interior do Piauí. Se você é uma pessoa que enxerga a vida e os problemas dessa forma, o estresse vai junto com você para onde você estiver. E também é importante você colocar um basta na sobrecarga de informações. Se você passa horas e horas e horas por dia sendo bombardeado com informações da internet, das redes sociais, de tudo que é jeito, jornal, revista, o tempo todo informação, uma velocidade cada vez maior, num volume cada vez maior, você está sendo vítima do tecno-estresse, que é o estresse ligado à tecnologia. Talvez você não se dê conta disso, mas isso com certeza está potencializando o seu nível de estresse. Vamos falar agora do quarto passo para você gerenciar o seu estresse. Aceite aquilo que você não pode mudar. Como é difícil isso, doutor Luiz? Eu sei que é difícil, mas nem tudo na nossa vida está no nosso controle. Tem coisas que estão. O quanto de água você bebe, o quanto de exercício você faz, como você se alimenta, a hora que você dorme, se você vai aceitar ou não novas demandas que surgirem, você tem sim controle sobre muita coisa. Agora, muitas vezes você não pode escolher o chefe que você tem, às vezes você está no emprego que você não gosta e não tem uma outra opção naquele momento, às vezes você está passando por uma situação de uma perda, de uma dívida, e não tem tanta coisa que você possa fazer. Então, a gente precisa aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Isso se chama aceitação. Eu lembro de uma história de um teólogo britânico chamado Matthew Henry, que estava andando pelas ruas, se não me engano, da Inglaterra, e ele teve a sua carteira roubada. E diante daquela situação, ele ficou muito triste, mas ele tentou achar quatro motivos para agradecer e para encontrar o lado positivo dessa situação. Ele falou assim, olha, eu agradeço porque roubaram a minha carteira, mas não roubaram a minha vida. Eu estou vivo. Eu agradeço porque roubaram a minha carteira, mas não levaram tudo o que eu tinha. Lá tinha algumas coisas, mas não levaram tudo o que eu tinha. Eu ainda tenho muita coisa na minha vida. Eu agradeço porque roubaram a minha carteira, mas eu não era o ladrão. Olha que interessante. Ele deu graças a Deus pela vida que ele tinha e porque ele não estava numa situação desfavorável de ter que assaltar a carteira de alguém. Então a gente sempre pode encontrar motivos para agradecer e motivos para olhar a vida através de um prisma positivo mesmo diante de grandes dificuldades. outra coisa que é importante é você se adaptar às novas situações. O mundo mudou. Hoje é muito difícil que uma pessoa comece a trabalhar numa empresa com 20 anos de idade e se aposente na mesma empresa 40 anos depois. Isso acontecia no tempo dos nossos avós, dos nossos pais talvez, mas hoje é muito difícil. O mundo é dinâmico, as coisas mudam, profissões novas surgem, outras desaparecem, você está no emprego, depois está num outro, você está numa cidade, é convidado para ir para outra. Aprender a se adaptar às mudanças da vida e ao novo, isso é muito importante para você gerenciar o seu nível de estresse. É importante também você viver o aqui e o agora e não sofrer por antecipação. Isso é um problema de muita gente. quanta gente sofre por problemas imaginários que nem aconteceram ainda. Então, você deve sofrer ou deve lidar com os problemas reais que estão acontecendo na sua vida. Não fique criando mais problemas, não fique fantasiando coisas novas, coisas que talvez um dia quem sabe possam acontecer. Se você sofre por antecipação, você sofre duas vezes. você sofre antes do problema e você sofre quando o problema acontece. Então, não vale a pena. Sofra apenas por aquilo que está acontecendo e não deixe a sua mente devanear em problemas imaginários. E o quinto e último passo para você gerenciar o seu estresse é aprenda a relaxar. É impressionante como nós adultos esquecemos a importância do relaxamento. Tem gente que não se permite relaxar. Tem gente que não se permite tirar um dia de folga. Tem gente que não se permite ficar uma hora sem fazer nada. Parece que cada minuto da nossa vida a gente tem que fazer alguma coisa. Se você terminou uma tarefa e daqui a cinco minutos começa a próxima a gente já vai lá já pega o celular olha o e-mail olha a notícia manda mensagem no WhatsApp já vê alguma coisa todo o tempo a gente tem que aproveitar. Isso vai sobrecarregando o nosso cérebro isso vai nos cansando isso é muito negativo então aprenda a relaxar. Como é que você faz isso doutor Luiz? Você ativa os seus cinco sentidos. Vamos pensar o seguinte na sua visão olhe olhe para a natureza vá passar um tempo na natureza para um parque numa praça numa praia no campo não tenho como coloque no seu computador tem vídeos no YouTube com imagens da natureza imagens de outros países só para você ficar contemplando o verde o mar filmagens lindas isso relaxa o nosso cérebro. Segunda coisa use a sua audição tem músicas que estressam mas tem músicas que relaxam o nosso cérebro é tão incrível que a gente tem a capacidade de diferenciar o barulho da música o barulho irrita a música relaxa então escolha uma música relaxante para você geralmente uma música que tem um ritmo mais calmo uma música mais suave mais soft coloque essa música feche os seus olhos coloque lá um fone de ouvido escute uma música que você gosta você vai ver que a sua adrenalina vai baixar terceira coisa use o tato as sensações pode ser um banho quente de banheira se você tiver de chuveiro de ducha mas um banho bem quente sentindo aquela água escorrer aqui atrás do seu pescoço relaxando da cervical aqui da sua coluna lombar ou você também pode se quiser fazer uma massagem o toque da massagem produz endorfinas isso tem um efeito analgésico e um efeito relaxante também e por último use também um paladar não relaxando comendo uma bomba de chocolate tomando refrigerante comendo uma comida gordurosa porque isso vai ser um estresse para o seu corpo que agora tem que lidar com esse monte de toxinas que você acabou de ingerir agora toma um chá calmante eu falei para você baixar a cafeína tome chá de camomila chá de melissa de cidreira chá de mulungu de cavacava de valeriana tem vários chás calmantes que são muito bons para você o vídeo está quase acabando mas eu vim aqui te lembrar que as inscrições para o PDA estão abertas até o dia 24 de maio eu e a doutora daniela abrimos a quarta turma do nosso protocolo que vai ajudar você a ter mais saúde qualidade de vida e prevenir muitas doenças através de um protocolo completo e 100% natural que vai desinflamar o seu corpo então faz o seguinte clica no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo e faça hoje mesmo a sua inscrição aproveitando essa condição especial e vários bônus incríveis um grande abraço e eu te vejo lá no PDA se você seguir esses cinco passos que eu dei para você agora eu tenho certeza que você vai reduzir o seu nível de estresse e todos os sintomas associados a ele espero que você tenha gostado desse vídeo você está na Sou Saúde Bem Estar o seu canal de confiança aqui no YouTube eu sou o doutor Luiz Fernando Sela já te aconselho a curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas e eu te espero no próximo vídeo Tchau 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 Tchau